Pelo texto, laboratórios poderão inserir nas embalagens dos remédios um QR Code que direciona o consumidor ao endereço virtual com acesso à bula do produto. De acordo com o projeto, a versão digital não substitui a impressa, mas deixa a cargo da autoridade sanitária quais medicamentos terão apenas um formato de bula. A proposta dividiu opiniões. Qualquer avanço gera transtorno. Agora, como que eu vou pôr uma bula de papel em cartela de analgésico, que é vendido só a cartela? Não tem como. Esse avanço veio para ficar e vai ficar. Isso é igual aparelho celular nos tempos de hoje. Ninguém vive mais sem um aparelho desse. Esse mesmo leitor de QR Code, o cidadão de Tartarugalzinho, um município da periferia de Tartarugalzinho, município do meu estado, Amapá, se ele vai ter. Se um cidadão que hoje não tem os R$ 400 de auxílio emergencial, mora na periferia de Macapá, lá no bairro dos Congóis, se ele vai ter um leitor de QR Code. Não vai se acabar definitivamente com a bula de papel. Nós vamos ter uma evolução com o QR Code que, na minha singela percepção, é algo que vai ser implantado, vai ser aceito pela sociedade, assimilado e mais usado até do que a própria bula de papel. Outro ponto que gerou polêmica foi a rastreabilidade dos medicamentos pela Anvisa. A modernização é importante. O nosso objetivo é garantir o controle de medicamentos adequados, a rastreabilidade, melhorar a acessibilidade. O texto, como se encontra, atende todos esses requisitos. Então, me somo à opinião de vários colegas da necessidade de amadurecimento do texto, porque, repito, sei que a boa intenção do senador Nassimutrade é evidente, mas o texto, como se encontra, não pode receber o nosso voto positivo. As obrigações que a Anvisa tem para com o controle de qualidade, com o controle da rastreabilidade, estão mantidas. O texto diz que a Anvisa disciplinará os produtos, consequentemente, as suas quantidades e qualidades. Quanto à serialização, não está escrito que a Anvisa vai perder esse mecanismo, a atribuição de fiscalizar e monitorar. Não retira da Anvisa qualquer poder ou atribuição. Só não possibilita, com essa aprovação, a criação de mais um mecanismo para fazer aquilo que já se faz hoje. E muito bem feito.